E aí sertanejados, obrigado pela companhia de vocês, estou aqui sempre atualizando com as notícias e informações quentinhas do meio sertanejo, com todo carinho e sem enrolação para vocês. Então já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante para nós e ajuda bastante a fortalecer o nosso trabalho. Então bora lá para o vídeo! E olha só meus amores, vamos dar só uma recapitulada aqui resumidamente. Enquanto o maridão Gustavo Lima está nos Estados Unidos se preparando para a turnê internacional, inclusive como vocês viram aqui hoje no canal, Gustavo Lima saiu às ruas lá em Orlando e está pensando que é só no Brasil que ele é ídolo. Lá também ele chamou bastante atenção e foi dietado por fãs. A Andressa segue a rotina em Goiânia e na base do café para animar a irmalhar. Ela disse que tirou a semana para ficar em casa, então foi só uma idinha na academia. Teremos muitos momentos fofura com os filhotes certamente. Mas hoje a surpresa foi outra, a presença de uma pessoa que não tem aparecido tão frequentemente, então foi novidade. O vovô Suíta, pai da Andressa, foi levar a filha até a academia e ela ainda tirou onda com ele se divertindo e divertindo os fãs. Parece que são muito parceiros e ele aparentemente é de boa demais, gente. Então vejam aí. A quem está indo me levar na academia. Você podia ficar lá para treinar comigo também, né pai? Menino não aguento não, do jeito que eu estou parado. Nossa senhora. Sedentarismo, manda um beijo para o senhor. Eu estou mesmo, faz brincadeira. Acorda menina, vem cá. Você já conhece esse meu jeito de chamar para a vida, né? É isso aí meus amores, gostaram do vídeo? Eu particularmente acho muito bom ver essa relação mais humana dos famosos, dos ídolos, né? Porque mostra que são pessoas comuns em busca também dos seus sonhos. Admiro muito esse lado família da Andressa Suíta e também do Gustavo. Ah, e aproveitando que mostramos o Gustavo Lima lá em Orlando, para dizer que enquanto muitos artistas se escondem dos fãs, o embaixador faz questão de atendê-los. Isso aí diferencia o artista e, na minha opinião, valoriza ainda mais. É por isso que é o embaixador, né? E vocês o que acham? Deixem nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Obrigado mais uma vez pela companhia. Qualquer novidade já sabem que eu trago aqui com todo carinho e sem enrolação. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, galerinha!